Ouçam o que disse Jesus ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil. A minha chegada será uma surpresa para os filhos ingratos. 27 de janeiro de 1995. Eu, Jesus de misericórdia, dou-te a minha paz. Quero te dar as boas-vindas. Eu já estava aqui te esperando. Meu filho, gosto tanto de ti que quero sempre estar falando contigo. Fui e sou justo contigo e o que te prometi cumpriu-se. Eu te disse, ninguém iria te incomodar na viagem a Foz do Iguaçu, não foi? Foi sim, Senhor. Obrigado, meu Jesus. Bento, meu querido filho, onde quer que andes a minha paz, vai junto para sempre te iluminar nas estradas. Hoje, meu filho, quero que tu saibas como estão os preparativos para minha volta à terra. Ela está sendo feita com todos os preparos e os que estão na terra chamados estão. Hoje, por exemplo, em todos os lugares do mundo, os meus filhos continuam a entender que é preciso haver em cada momento que se aproxima uma mudança de vida. Ela se constitui de fé, dedicação, amor e respeito com o que é meu. Há quem diga que não é hora ainda, mas, em hipótese alguma, eu, Jesus, deixei este aviso. Enganados estão os que pensam assim. Na minha primeira vinda, eu falei que o diabo ia tentar tomar o meu lugar e, quando isto acontecesse, eu estaria de volta para não deixar o meu inimigo sentar no meu lugar. Ele só não se senta porque a minha cadeira é só minha, mas ele, o diabo, irá fazer de tudo para possuí-la. Bento, meu filho, continua os preparativos pelos meus anjos aqui no céu. Cada um deles está preparando os lugares para os meus eleitos. A terra está sendo reformada, mas os olhos dos que aqui estão nada podem ver, porque ainda não chegou a hora. Mas, feito está sendo tudo o que prometi. Cumpre-se as minhas ordens e direi a cada um o que se deve fazer. Elas serão feitas da maneira que eu, Jesus, falei, porque nada pode ficar para trás. A minha chegada, meu filho, será uma surpresa para os filhos ingratos que não acreditam que irá acontecer. Os que pensam estar com tudo, nada terão mais. Os que duvidaram de mim, verão que se enganaram. Os que manipularam os meus direitos, irão chorar de tristeza, porque violaram as minhas leis. Os inimigos do Papa cairão fora, pois rejeitaram a minha pedra. Os que cresceram fora de mim, terão cortadas as suas raízes e elas perderão as suas forças. E atrás deles, seguirão as suas riquezas que serviram para manchar o meu nome. Ouro roubado, nada mais servirá. O castigo sobre eles será constante daqui para frente. As terras que me tomaram, tiradas serão de todos, e onde eles plantaram o que eu não mandei, seus frutos não me servirão. As pedras que me atiraram, jogadas serão contra eles, e marcas ficarão em seus corpos por todos os lugares. Eu não terei piedade. Feridas formar-se-ão no seu corpo, e as manchas espalhar-se-ão rapidamente. A cruz que eu carreguei, eles terão que carregar conforme as suas penas. E na hora da separação, os gritos deles serão horríveis pedidos de misericórdia. Mas não atenderei, porque eu fui justo com todos, e eles não foram justos comigo. Dão aos cães o que os meus filhos nunca tiveram. E nos banquetes deles, eu vejo que pobre não pode entrar. Nas suas mansões, os empregados são tratados como nem os indigentes deveriam ser tratados. Os que servem, só entram para servir à mesa. Pois as suas semvergonhices, os ricos, escondem dos olhos dos meus filhos. Sendo que alguns deles, às vezes, pelo dinheiro a mais, vendem sua honra. Agora, Bento, meu filho, as leis deles foram jogadas na balança, e ela foi ao fundo, mostrando o peso dos seus pecados, que me causaram tanta tristeza. Eu, meu filho, choro, porque não quero isto, mas o diabo quer. Ele nunca pensou no mal que fazia e faz. A vingança dele é roubar as almas e levar para o inferno, onde só ele comanda. Lá, meu filho, a morte é como um pesadelo. Eles não vivem uns para os outros. As tormentas deles é devorar o que o outro tem. As horas para eles não têm fim. E entre um diabo e outro, não se sabe qual é o mais feio. As dores são loucura. As portas nunca podem se abrir. A prisão é um fogo eterno. Os anjos do diabo só servem para atormentar. E as mordidas uns nos outros são constantes. O rei deles só sabe se divertir, porque tudo foi consumado e porque sabe que dali ninguém sairá mais. A revolta é terrível, mas os meus filhos de fé nada disso passarão. Só haverá alegria. Eu, Jesus, sentado estou no meio com todo o meu esplendor para servir os meus pequeninos. A glória de um é a glória para o outro. O meu reino é paz, é luz, é amor, é tudo que um filho não teve na terra. O que eu prometi, nele terá toda a resposta. O céu é assim, meu filho. Ninguém morre, ninguém sofre. Sede e fome não terão mais, porque sempre terá comida para todos. O meu mundo se completa com o que eu tinha prometido. Bento, meu filho amado. Às vezes surge na lembrança de alguns dos meus a dúvida. Será que isso vai acontecer? É assim que também está escrito e somente na hora eles acreditarão. Mas eu os perdoo. Eles não tiveram o esclarecimento que deveriam ter. Por isso, eu os perdoo. Fique com a minha paz, meu filho. Nosso trabalho tem que continuar. Eu, Jesus, te abençoo mais uma vez. Jesus.